E olha só, a SBT Interior teve acesso a novas fotos que mostram o local do acidente aéreo que matou o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos e o piloto Fábio Pinho. As investigações do caso continuam. Nas novas imagens é possível ter a dimensão do local do acidente. Apesar da área ser usada para pastagem, o local em que a aeronave tentou fazer o pouso forçado é cercado por diversas árvores. Os destroços do avião ficaram espalhados por uma grande área. Os bombeiros tiveram até que usar cães farejadores para ajudar nas buscas pelos corpos. O acidente foi no último domingo. O bimotor levava o empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos e o piloto Fábio Pinho. Eles saíram de uma fazenda em Porto Esperidião, em Mato Grosso, com destino a Arassatuba, no interior de São Paulo. No meio do caminho, cerca de duas horas depois da decolagem, o avião fez um pouso forçado a cerca de 25 quilômetros de Coxim, em Mato Grosso do Sul. Durante o pouso, a aeronave bateu em uma árvore e pegou fogo. Os corpos das vítimas foram enterrados no fim da tarde de ontem em um cemitério particular de Arassatuba. O primeiro corpo a chegar no cemitério foi o do piloto Fábio Pinho. Uma fila de carros se formou na vicinal que dá acesso ao cemitério. As homenagens também foram feitas no ar, com a presença de três aviões que realizaram rumos rasantes. Minutos depois, o corpo do empresário Luiz Fernando de Arruda Ramos chegou acompanhado de centenas de pessoas. E olha só, uma informação que é importante a gente compartilhar com vocês, o tipo de aeronave em que viajavam o Luiz Fernando e também o piloto Fábio Pinho, pessoal, é uma aeronave que não conta com caixa preta, o que dificulta um pouco o trabalho dos técnicos. Em relação ao plano de voo também, tem muitas informações desencontradas sobre esse trajeto, se eles teriam ou não feito pousos para poder fazer o abastecimento. Ainda não se sabe porquê. O plano de voo é algo físico, algo impresso e possivelmente durante esse incêndio dificilmente esse documento resistiu às chamas que atingiram essa aeronave. Bom, equipes do CENIPA estiveram no local do acidente ontem à tarde colhendo provas que podem ajudar na elucidação desse caso. Por conta da dificuldade, por conta das investigações, ainda não existe um prazo específico para quando o laudo ficará pronto.